Música Basicamente é reexaminar as decisões e as sentenças do juiz de primeiro grau. O que se chama duplo grau de jurisdição. Então, uma causa é encaminhada por um juiz de primeiro grau, chamado assim de primeiro grau, que vai examinar, vai dar a sentença. E durante o curso do processo até a sentença, ele vai praticar decisões. Essas decisões e a sentença estão sujeitas a recurso que vem para o tribunal julgar. O desembargador nada mais faz do que reexaminar em grau de recurso as decisões dos juízes de primeiro grau.